Sobe, Gê, sobe! Ô, Neto, tu tava com juízo aonde quando tu comprasse uma chacra num lugar desse? Ô, Gê, por amor de Deus, é maravilhoso quando chega lá em cima. Neto, por Deus, faz três horas que nós andamos subindo uma ladeira. Eu já não tô mais nem aguentando em pé. Ô, Gê, misericórdia. Sobe de quatro pés, Gê, assim igual eu. Vixe! Olha, Gê, agora tem uma coisa. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, Neto. Se não tiver futuro, se a casa não ficou boa, eu não sei o que eu faço. Eu vi uma chaca com piscinas e tudo. Não sei não, não sei não, porque faz com você não. É ruim de... Dizem que dessas bandas aqui, morreu uma mulher, mas um cachorro, e ela fica aparecendo. Agora, pronto. Oi? Acho. E quando não vem a mulher, o cachorro tá... A mulher, e o que é que tem? Morreu, morreu, acabou, filha. Morreu, morreu, acabou. Se você arrumar coisa pra minha cabeça, pra perturbar meu juízo, que eu sou uma pessoa que eu tenho muito juízo. Tem. E eu não quero ficar sem ele. Oi, se a mulher aparecer, eu pego ela pra te ajudar nas coisas de casa. E o cachorro? O cachorro vai ser o segurança da chaca, por que, amor de Deus. Parece que tu tem coragem pra alguma coisa na tua vida. Um bicho remola igual é tu. Olha, uma florzinha pra você. Homem, quer saber? Não quer saber de fulogão, não. Vamos, vamos. Olha, tem mar... Eita, minha nossa. Bora, meu amor, bora. Ande, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, gente, sou bem em cima de mim também é demais. Não foi pra randar, não. É uma ladeira da gota dessa com tudo nas costas, gente. O que você é com isso? O chapéu não serve pra nada mesmo. Oxe, não é pra levar uma pessoa numa ladeira dessa. Por amor, tem feio, gente. Vamos embora. Sabe que eu tenho problema de coluna? Me leva. Eu vou te levar. Eu não tô pesando quase nada. Tá, não. Igual a pena do passarinho. Ah, uma pena. É uma pena. Ei, vamos perguntar ali àquela mulher? Vamos. Ali, ela, ó. Vamos perguntar a ela se essa chácara tá onde. Porque eu tô achando que você vai se ver comigo hoje. Vamos deixar. Nem água tu traz pra nós... Eu vou perguntar a ela. Bora. Tô pensando que eu dou fim a tu hoje. Não. De hoje tu não escapa, não. Pergunta a ela. Oi, moça. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Moça do céu, como é que você ainda tá viva por aqui, minha filha? Depois de subir uma ladeira desse tamanho. Eu pensei que eu não ia escapar. Hoje eu ia não estar nem cansada. Ó, minha filha, nós estamos procurando como é o nome da chácara. Chácara dos Botijão é como é o nome? Não, dos dois irmãos. Dos dois irmãos. É isso mesmo. Chácara dos dois irmãos. Isso. Ele comprou. Comprou e nós viemos. Esse que tem piscina, tem tudo. Me diga uma coisa, minha filha. Fica aqui por perto. Minha filha, eu ouvi dizer por aqui... Eu tô tomando cuidado. Tomando cuidado. É. Que diz que morreu uma moça por aqui, que andava mais um cachorro. Morreu ela e o cachorro e ela fica aparecendo, mais um cachorro por aí. Ela parece branca? Eu não sei. Ela parece mais um cachorro. Mais um cachorro. Mais um cachorro. Moça? Mais um cachorro. Cachorro e moça. Cachorro e moça. Mulher e cachorro. Valeu meu Deus. É você. Neto do céu. É você. Tenha misericórdia, senhor. E agora, Gê? Olha a mulher do cachorro. Cachorro da mulher. Ai, meu Deus, Gê. Corre, corre. Corre, me leva. Me leva. Porra, Gê. Ai, meu Deus. Vou desmaiar. Vou desmaiar. Desmaiei. Eu sou eu. Vou desmaiei. Me leva. Ela me leva. Me leva que eu estou desmaiada. Me leva. Desmaiei. Ah, você está desmaiada? Desmaiei. Pronto. Ah, pois fica aí. Quando você tornar, você corre. Eu já estou é corrida. Me espera, moleque. Eita, meu Deus do céu. Me espera, que feliz.